Está encerrada a votação. Votaram, votaram sim, 13, não 20, abstenção zero. Está rejeitado o requerimento. Nada mais havendo a tratar, declaram encerrados os trabalhos, está encerrada a reunião. É todo dia, educação não é mercadoria. A nossa luta é todos os dias e hoje, mais uma vez, demonstramos a força da nossa bancada que é formada por uma frente ampla de parlamentares que estão aqui na Comissão de Educação para de fato defender a escola pública, os seus trabalhadores, seus profissionais e seus estudantes. Nós não vamos permitir que essa comissão seja utilizada como instrumento de perseguição e assédio contra os profissionais de educação. O requerimento que a extrema direita queria aprovar aqui não foi aprovado, nós derrotamos. E hoje, num dia onde a gente reafirma a nossa luta, eu também aprovei uma moção de louvor em memória à professora Elisabeth, que foi assassinada dentro da escola. A gente precisa fazer as nossas escolas um ambiente seguro, saudável. E isso passa por políticas públicas e por pessoas sérias, comprometidas com a escola pública, discutindo as políticas públicas. Vamos juntos, eles não passaram e não passarão. Obrigado. Obrigado.